E aí, tá procurando um drink diferentão para o teu arsenal? Tá aqui uma ótima opção. Hoje a gente vai aprender o BBQ Sour. Um drink que traz notas salgadas do molho barbecue para um tipo de drink sour que é super equilibrado, super saboroso. Você vai se amarrar nessa receita de hoje, apesar dela parecer esquisita, estranha. Tenho certeza que você vai gostar. Então fica comigo logo depois da vinheta. Bom, eu aprendi esse drink esquisito aqui com o Dilton Salles. Ele é mixologista, trabalha com a Pernod Ricard, um baita de um sangue bom. E ele visitou o restaurante Xepa, onde eu estava trabalhando como consultor. Eu estava desenvolvendo carta, estava treinando equipe, enfim. A gente estava buscando um coquetel com notas salgadas para diferenciar o cardápio, deixar o cardápio mais completo, mais rico. E ele deu essa ideia. Por que não fazer um BBQ Sour, unir as notas salgadas do BBQ e fazer com que elas realcem os sabores adocicados e cítricos de um drink da família Sour? E por mais esquisito que isso pareça, o BBQ funcionou muito bem nesse coquetel. Você vai gostar muito, fica um sabor mais exótico, mais diferente. É muito legal para você apresentar para os seus amigos, para os seus clientes, como uma novidade, para pessoas que já estão cansadas de tomar sempre as mesmas coisas. Essa daqui é uma opção muito legal e fica realmente muito bom, tá? Sério, prova mesmo. Então vamos lá, confia em mim, bora preparar esse BBQ Sour aqui, você não vai se arrepender. Vamos lá, eu já tenho minha coqueteleira aqui no esquema. Vamos começar a colocar os ingredientes. Eu já vou começar direto pelo molho BBQ. Eu vou agitar bem o frasco aqui, porque eu quero que o molho fique mais líquido e misturadinho possível. Assim ele vai misturar melhor aqui na combinação dos ingredientes que a gente vai fazer. E vamos adicionar aqui 30 ml. Beleza, eu vou usar uma colher para facilitar para passar aqui para a nossa coqueteleira. E eu sei, o tempo todo esse drink parece que não vai dar certo, né? Mas vai, mas vai, confia. O próximo ingrediente aqui é suco de limão, de preferência limão siciliano. Eu vou adicionar aqui 25 ml. O próximo ingrediente aqui, xarope de açúcar. Vamos aqui de 20 ml. Show de bola. E agora faltou a nossa base alcoólica, né? A nossa base alcoólica aqui será a gin. Eu vou utilizar esse gin premium aqui da Draco. Eles me mandaram de presente esse gin. Acabei nem provando ainda. Então, hoje é o dia. Vamos lá. Bem aromático, bem neutro, né? O aroma dele. Bem legal, bem próprio de London Dry Gin mesmo. Vou colocar aqui 60 ml. Então, 50 ml. E mais um chorinho. Feito isso, a gente já pode ir para o gelo. Vamos pegar gelo. E antes da gente bater um ingrediente que é fundamental para esse drink ficar perfeito, é o like aqui nesse vídeo. Claro, porque assim você dando like no meu vídeo, eu continuo produzindo conteúdos legais para você, de qualidade, para te ensinar a coquetelaria. E você vai preparando seus drinks cada vez melhor. Porque conforme você vai refinando a sua técnica, estudando mais e aprendendo mais drinks diferentes, você vai ficando melhor, seus drinks vão ficando melhores. Mas se você quiser deixar o seu drink absolutamente surreal, de saboroso, de aromático, você pode se tornar um membro aqui do canal. E aí você apoia o meu trabalho e faz com que eu traga conteúdos de cada vez mais qualidade para você. Pois é, a vida de quem trabalha com YouTube é isso aí. Ficar mendigando o like o tempo todo. E aí sim, agora a gente pode fechar a nossa coquetelaria e bater muito bem. Uh, foi! Batemos muito bem. E é interessante você bater muito isso daqui, porque afinal a gente está falando de molho barbecue, um ingrediente que ele não tem a mesma consistência dos outros líquidos, então ele vai ter mais dificuldade de se misturar bem. Muito bem batido, a gente pode abrir nossa coquetelaria. E olha que coisa esquisita a cor desse drink. É, ele tem uma cor esquisita mesmo, mas como eu falei no começo do vídeo, confia. Então vamos lá, a gente vai pegar aqui o nosso copo baixo e vamos colocar gelo. Sempre bastante gelo, independente do drink. Bom, vamos lá, vou fazer uma dupla coagem para segurar qualquer pedacinho de gelo que tenha ficado depois da gente bater e bora jogar para o copo. E para finalizar essa maravilha aqui, aqui a gente vai pegar uma casca de limão siciliano. Eu vou cortar ela mais estreitinha, mais certinha. Mais ou menos desse jeito aqui e vou torcer aqui em cima do nosso drink, aromatizando ele ainda mais. Apesar de que ele já é super aromático, o molho barbecue faz um excelente trabalho nesse drink aqui. Quando o Dilton me ensinou esse drink lá no Balcão do Chip, eu jamais ia imaginar que molho barbecue funcionava tão bem em coquetel. Pelo menos eu nunca tinha visto nada parecido, né? Enrolei, deixei o óleo da casca aromatizar aqui. A gente pode só colocar a casquinha aqui no drink. Olha que coisa bonita. Tá, talvez bonita eu esteja forçando um pouquinho a barra, mas fica bom. E tá prontíssimo. Vamos provar aqui o nosso barbecue sour. Cara, é uma doideira isso daqui. Os sabores se harmonizam muito bem, eles se equilibram muito bem. É um drink realmente muito saboroso e você tá o tempo todo lembrando do molho barbecue no paladar com as notas salgadas que ele tem. Mas isso não atrapalha nem um pouco a experiência do coquetel. Na verdade, deixa o sabor mais exótico, mais interessante, mais diferente. Isso faz a gente pensar muito sobre ingredientes, sobre coquetel mesmo, né? Às vezes um ingrediente que você jamais imaginar que funcionaria tão bem num drink, pô, funciona. Bom, e esse foi o barbecue sour. Espero que você tenha gostado dessa receita. Espero que você reproduza ela. E eu espero que depois você volte e venha aqui nos comentários me contar o que você achou. Porque eu tenho certeza que quando você começou a assistir esse vídeo, você sentiu um negócio estranho. Não foi? Não, você olhou e falou assim, não, esse negócio vai funcionar. Mas prova e me conta depois o que você achou, hein? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Considere conhecer os meus ebooks e os meus cursos. Tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Alegre